I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way, and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long, it hurts to watch you Ora viva, bom dia, minhas amigas e meus amigos, está tudo bem com vocês por aí? Eu espero que esteja tudo bem, sabem? Nós por cá, cá em casa, estamos bem, com a graça de Deus. Gratidão por mais este dia, gratidão por tudo o que temos, Senhor. Gratidão por mais este fulgo de vida, pela oportunidade que nos dás todos os dias, sabem? Em respirar, em discernir o que queremos para a nossa vida. Minhas amigas e meus amigos, tivemos uma noite muito turbulenta, tivemos uma noite muito, muito, muito festigada, muito choos, muito agoniante, porquê? Tivemos bastante trevões, relâmpagos, tivemos bastante chuva. As capelas foi também, uma das freguesias, Bretanha, Santa Bárbara também com bastantes trevões e outras, Pilar da Bretanha e outras freguesias por ali, que foi bastante festigada com água. Tivemos imagens e sabemos, meia noite, uma hora e tarde da manhã, a gente já sabia de algumas pessoas que tinham as casas assim, inundadas, sabem? E muitos animais se foram pela grota abaixo, sabem? Enfim, muitas coisas aconteceram, do nada, sabem? Não estava previsto ser assim tão, tão, tão forte. Estava previsto ser mais de trevões e ventes e não propriamente chuva, sabem? Forte. Mas, é assim, a gente nunca sabe o que a natureza nos pode trazer. A gente nunca sabe, isso é meras provisões. Ainda ontem, a gente, eu tinha dito aqui que estava previsto termos bastante chuva e bastantes trevões, mas não a chuva que ia fazer, sabem? Por isso, eu gosto muito de falar em tempo aqui no meu canal. A nossa amiga Ana fez também um direct lá no Facebook. Muita gente vê e há algumas imagens de trevões, mas foi pior do que isso. Muito, muito pior. Então, eu partilhei algumas coisas no Facebook de chuvas ali na Santana, onde a gente já morreu ali para o lado do Cruzeiro. Ficou tudo inundado por cima na estrada. Enfim, pelo Maranhão abaixo, as grotas, ficou tudo, tudo, tudo cheio. E, claro, as casas que moravam perto das grotas, ficaram, as grotas a entrarem pelas casas dentro. Ovo de rocadas, estão bem nas estradas para o lado da Bretanha, sabem? Uma coisa muito séria. Por isso, minhas amigas, eu digo tanta vez aqui no meu canal. Não vale a pena. Não vale a pena. O quê? O que é que eu te me referi? Não vale a pena ter inveja. Não vale a pena ter tanta soberba. Não vale a pena a gente crer só para nós. Não vale a pena a gente crer só, angariar, angariar amanhã, comprar, embelezar as casas, trabalhar com uma bio, hoje não tenho descanso, para ter só embelezar, embelezar, embelezar-se de um lado para o outro. Acontece essas coisas, sabem? Nós temos que cuidar mais da parte espiritual, da parte afetiva, da família. Temos que cuidar mais uns dos outros do que propriamente tomar só conta do dinheiro. O dinheiro, está bem que conserta muita coisa, cumpra muita coisa, mas não é só o dinheiro. O dinheiro, sabe? O dinheiro não paga a vida. O dinheiro não paga a felicidade. Até pode pagar. Ai, estou tão feliz, comprei uma casa. Muito bem. Ai, estou tão feliz, enfim, consegui comprar um carro para trabalhar. Muito bem. Agora, até me referi a abundância, a esganação, a ganância que temos. E nessa parte da ganância, da esganação e da inveja, aí entra o diabo. Aí nós todos temos telemóvel, não é? Muitas, tem Facebook, tem Instagram, não é? E põe-se ali a ver, muitas pessoas. E está tudo bem até pegar no telemóvel. Pegar a ver. Eipa, que lindo vestido. Quem me dera todo esse vestido? Eita, o bonito que ficou. Eipa, repito, o cobertão de lente. Eipa, já viste o carro. Oh, eu não tenho dinheiro, eu já sei, eu vou ficar só para cem. Eles têm sorte, eu não tenho. E aí o diabo já está atacando. Porque nós somos, cada um, uma pessoa só. Não podemos ter tudo o que queremos. E não podemos ter o que os outros têm. Sabem? Nós somos pessoas, qualquer religião. Qualquer religião. Sabem? Independentemente da religião que estiverem. Até ali a pessoa está tudo bem. Se a pessoa não cuidar do coração. E não estar com Deus todos os dias. Não tirar um tempo para refletir realmente na palavra. E não ter um coração que agradeça. Porque nós temos que agradecer tudo o que temos agora. Deus tem projetos para nós. O futuro a Deus pertence. Deus até põe um projeto para ti melhor que o que tu pensas. Mas nós só sabemos o agora. E temos que cuidar é no agora. Não é no amanhã que o amanhã a gente não sabe. Portanto, não deixe a inveja entrar no teu coração. Porque é por aí que o diabo ataca. O diabo diz. Já viste que tu tens? Ela tem e tu não tens. Tu nunca vais chegar. Já viste como é que tu vejas? Ela tem. E aí começa a inveja. E aí começa o não ter gratidão por aquilo que tem. E cobiçar o que os outros têm. E não tomar conta do que tem. Sabem? Porque não é preciso ter uma mansão para ser feliz. A nossa casa pode virar uma mansão também no nosso coração. Mansão em que... Não para nós imaginarmos que a nossa casa é muito grande. Mas a nossa casa pode ficar numa mansão de que? De coração grande. De sermos pessoas que não somos invejosas. De sermos pessoas que não queremos ter as coisas... Ai, eu vou comprar para eles verem que tu tens. Sabem? Faz isso que é para eles verem que tu também podes. Não. A gente faz as coisas com o que tem, com o que pode. Isso é a diferença. O peco é a diferença. O estar grato por aquilo que tem é a diferença. Sabem? É nessas pequenas diferenças que o nosso coração cresce em gratidão. Sabem? Todos nós temos que ter muita, muita, muita gratidão pelo que temos. Agradecer-se ao Senhor. Sempre. Porque é aí que o diabo não quer. É quando a gente agradece a Deus as coisas. Sabem? Mas ele não amanha a vida. Ele não entra dentro de uma casa que ali fala a palavra todos os dias. Que agradece a comida que tem na mesa. Ali ele não consegue entrar. Ele fica filho. Porque ele conhece a palavra. Ele não quer que a gente saiba e não quer que a gente venha para o lado bom. Por isso há sempre esses murmuros no nosso consciente. Quando a gente sabe que fizemos uma coisa boa e está aquela coisa. Será que fizeste bem? Eu não sei. Eu acho que eles vão falar mal de ti. Eles estão sempre a falar mal de ti. Já viste? Isso é o diabo. O diabo é que mete-se. O diabo ataca na parte mais fraca que a gente tem. E é aí que ele se mete. É na parte frágil. Na parte que a gente tem mais medo. É no medo. Quando o diabo ataca. Sabem? E nós temos que estar protegidos. Nós temos que nos proteger. Por quê? Porque somos carne. Somos falha. O nosso corpo é carne. Sabem? Carne é pecado. Mas nós podemos santificar-nos. Nós podemos ter o coração tomando conta de tudo. Deixar a lanterna acesa. Lembrem-se? Deixar a lanterna acesa. Deixar Deus atuar. Nas nossas consciências. Sabem? Nem sempre podemos dar trela às coisas materiais. Nem sempre. A gente faz coquetã. Porque Deus não quer luz. O Espírito Santo não quer luz. O Espírito Santo quer as coisas simples. Mas com verdadeiro amor àquilo. Não fazer por fazer. Não comprar por comprar. Por ter. Por mostrar que eu tenho. Ser pobre mas comprei. Não é nada disso. É tudo vice-versa. Sabem? Deus quer que a gente sejamos pessoas coerentes. Pessoas que temos discernimento. Daquilo que sabemos e queremos para a nossa vida. Para os nossos filhos. Para os nossos irmãos. Porque somos todos irmãos. Somos todos filhos de Deus. Sabem? Minhas amigas vamos tomar aqui um cafezinho. Um cafezinho à nossa saúde. Vamos rezar, orar. Para que essas pessoas que foram investigadas essa noite. Encontrem amor nas pessoas, nos amigos, na família. Para lhes ajudarem. Sabem? Sabem? Vamos todos pedir. Para que tudo se resolva pelo melhor. Porque é isso que a gente tem que ter. É orar uns pelos outros. Rezar uns pelos outros. Sabem? Porque não somos nada de um momento para o outro. Sabem? Sabem? Mas, assim, vocês que imaginam estarem a tomar café. Ou estarem a conversar. Ou a ver a televisão. E, de repente, a porta abre-se. E entra tanta água. Tantas precarias. Tantas coisas de chuva. Há uma agonia. Há um sofrimento. Ninguém quer Ninguém gosta Sabe? Por isso temos que rezar Pelos nossos irmãos Vamos então pedir por todos nós Pelas pessoas Mais festigadas Essa madrugada Bem-haja a todos Aqui Na minha casa Foi aqui como sempre Aqui no corredor Da casa de banho Ali até a janela O Fernando teve que se levantar Ele estava cheio de água por cima de si Foi derivado às telhas Aquele problema que sempre estava ali Que a gente já Tentou amanhar Mas essas telhas já são muito antigas Tem que levar telha nova Sem tirar nem pôr O nosso quarto Não foi pela janela Foi pela Para de cima Tem aquela rachadela Como eu gostei Como eu já mostrei vocês O ano passado Ficou tudo melhor Vamos a ver como é que a gente Vão conseguir Porque aquilo até Minhas amigas Aquilo queria era Picar aquela parede Grunce-la de novo E amanhã Aquela empena Tudo de cima Porque a tela que estava ali Com o sol Já tem aí uns sete anos O sol Vai também desgostando Vai derretendo Está tudo fora do céu E a nossa salvação É a gente morar em cima Porque quando eu tomo água Pela porta dentro Porque aquela porta O dono que fez aquela porta O senhor Nunca chegou e dá aquela barriga De fora Aquela barriga que faz assim Na porta do homem Sabe? Aquela broxinha Porquê que ele não deu? Ele não deu Porque ele disse Que aquela pedra De leveira Que está ali no chão Quando a gente abrisse a porta Para dentro Não fechava Porque essa porta Não abri para dentro Descaia assim para baixo Assim A gente desce Para dentro E depois está chegada E quando fosse para fechar Ele disse que a barriga Ia ficar trincada Por isso não dava Para por a barriga ali Não sei Se encontrou muita água Para a porta dentro Também O tapete ficou cheio de água Já se debilipando Com o chão do Fernando Está em pé O Artur Na cama do Artamão Caí dois pinguins As crianças passaram A madrugada Sentadas Na minha cama Mas Mas eu E o José Já não dormi O Fernando Vem dormir para o sofá Enfim Graças a Deus Senhor Gratidão Por tudo Temos que agradecer por tudo Sabe É tudo mesmo Quando eu digo que é tudo É tudo Temos que agradecer por tudo Porquê? Porque daí A gente tira Ensinamentos Sabe Ensinamentos como Coisas que a gente sabe Que tem que ter mais prioridade Sabe E a gente vai ver Como é que vai conseguir Amanhã Essa casa Como eu já disse Ela está precisando mesmo De granoçola Ali Essa porra De que não se vê Sabe Tem que amanhã Aquela empanada ali As telhas Portanto Vamos ter o inverno Aí bem rigoroso A gente está divante Como é que vai fazer Não é? Nunca se sabe A gente Temos que levar Um dia de cada vez A gente vai fazendo 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 Enfim O verão Estava aí Mas Houve outras situações Aqui com Alguns cortes Com algumas coisas Sabem E Enfim Também não posso Dar muitos pormenores Não é? Da vida privada Minhas amigas Bora lá então Para O nosso O nosso evangelho Mas primeiro Quero dizer a vocês Que Os agravés Os trevados Os relámpagos Que se fez Sentir aqui Enfim E eu vou também Fazer um almoço Zen Se vocês quiserem Assistir ao almoço Depois deixem-os Estar por aí Eu já Confirmei com a Rita Ontem E com o Fernando Se não houver Trocas De 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 dia De forga Do Fernando Vamos então Fazer na quarta-feira Uma mini Festinha com o Belém E como é que me dêem Um almoço Zen Mas que a precha dêem Para Comemorar Os 20 mil inscritos Nada A gente até ia sair Mas Não vamos sair Não estamos pedindo Também para isso E a gente faz em casa Porque Pelos vistos Vai dar uma chuva Aqui e outra ali Até ao fim de mês Até ao fim de mês Por isso também Não estamos pedindo As crianças também Já vão para a escola Para umas que vêm Sabem É sempre preciso Alguma coisa ou outra Para eles levarem Enfim Graças a Deus Muitas graças A Deus Mãe Eles têm A mochila Da Estiona E ainda Que eles derem férias Tem alguns materiais De escola Que as pessoas Que costumem a mandar Nos barrilhos Tem cadernos Tem que contar A alguns Que costumam Não forem usando Tem bastantes Lápis Ainda Para fim Da semestre Até ali É organizar É montar Uma linha De um e do outro Para ver realmente O que eles vão levar Para a escola Sabem E É isto Sabem As crianças Não têm culpa Das situações Das coisas Que acontece E Aí vamos Fazendo As nossas Cozinhas Por isso Bora lá Para a nossa Para o nosso evangelho Que é uma coisa Muito importante Para nós Todos os dias Porque nós Temos que viver É com o evangelho É com a partilha É com os nossos irmãos É com a gratidão Pelo Senhor É sermos Servos dele Sabem Ter Sei lá Consciência Daquilo que fazemos E por aí fora E vamos então Levando aí um dedo Cada vez Porque é assim mesmo A nossa vida Bora lá então Aqui Para o nosso Eu gosto sempre De misturar o livro Sei que para muitas pessoas Já estão carecas De Fartas De ver Mas Eu mostro Porque uma pessoa Nunca sabe Quem é que aparece Aqui de novo Está bom Ah O nosso evangelho Diário Dia a dia Com o evangelho 2023 Hoje é 21 de agosto São 8 e 10 da manhã E O evangelho está Em São Mateus Capítulo 19 Versículo do 16 ao 22 E diz assim Aproximou-se de Jesus um jovem Que lhe perguntou Mestre Que hei de fazer de bom Para ter a vida eterna Jesus Respondeu-lhe Por que me interrogas Sobre o que é bom Bom É um só Mas se queres entrar na vida Guarda os mandamentos Ele perguntou Que mandamentos? Jesus respondeu-lhe Não matarás Não cometerás Adulterio Não Furtarás Não levantarás Falsas testemunhas Honra pai e mãe Ama o teu próximo Como a ti mesmo Disse-lhe o jovem Tudo isso Tenho eu Guardado Que me falta ainda? Jesus respondeu-lhe Se queres ser Perfeito Vem do que tens E dá aos pobres E terás Um tesouro Nos céus Depois vem e segue-me Ao ouvir estas palavras O jovem Retirou-se Entristecido Porque tenha muitos bens E aqui embaixo Diz assim Se queres ser Perfeito Um homem bom E piedoso Aproxima-se de Jesus Em busca De orientação Sobre como Ter a vida eterna Jesus propus-lhe O caminho Da lei de Deus Ele já a pratica Mas está à espera De algo mais Talvez Ele tivesse À espera Que Jesus Lhe desse Algumas regras Especiais Mas Jesus Não lhe propus Regras Mas sim Desprendimento De tudo Para o seguir Mais de perto E é aí Que o bom homem Se afasta Triste Porque era muito rico Tinha muito dinheiro Jesus Não nos propõe Normas externas De conduta Mas atitudes Interiores Que são ainda Mais exigentes Na vida cotidiana Ou seja Minhas amigas O dinheiro Não vale nada O dinheiro É bom Faz falta Para o nosso Dia a dia Mas Em demasiado Não nos faz falta Só faz É mal Às pessoas As pessoas Têm dinheiro Guardado Mas Quando tem Mais alguém É uma Esganação Muito grande Para arrecadar Mais para a conta Elas têm Tem que ver Aquela conta Sempre arredondada Sabe Não passeiam Não se divertem Não vão comer Um almoço Fora As pessoas Que estão vivendo Umas com as outras De repente Eu tenho-me a referir A pessoas com dinheiro Não tenho-me a referir A pessoas que vivem O dia a dia Sabe Eu tenho a dizer Que as pessoas Que têm muito dinheiro Talvez Nem façam isso À família Nem sequer façam Nem sequer fazem Nem comemorem Nada Para não gastar Mas O dinheiro Não é tudo Sabem E aqui diz Que Nós Se queremos ser O mais Parecidos Com Jesus É levar Uma vida De bem É ajudar A quem não tem É Ser Pessoas Com discernimento Que Não é preciso Ter muito Para ser feliz Basta ter amor Um amor fraterno Dentro da família E uma coisa Que hoje em dia Que hoje em dia O diabo Ataca muito É as famílias É o casamento Sabem Porque nós Vemos Alguns vídeos De algumas pessoas Ai O marido dela Faz-lhe tudo O que ela diz Ah Já viste O marido dela Ajuda Faz comida O meu O menino Quer saber E daí Vá o diabo Ataca E a gente Pega A ficar esmocidas Com os nossos maridos Ou com as nossas mulheres Pegamos a comparar O nosso marido A nossa mulher Aos outros E às outras A outra Começa a fingir De uma maneira Já vi Minha mulher Não tem as pernas Assim Minha mulher É mais gorda Minha mulher É assim Pegue E havia Comparações E aí Pegava Os desgostos Pegava Aqueles morcimentos O marido Começa a meter A mulher De parte A mulher Começa a meter O marido De parte E assim Vice-versa E aí É que o diabo Ataca E aí É que a gente Tem que Ter o nosso discernimento Em família Conversar Fazer a diferença Sermos mulheres virtuosas Mulheres que edificam a casa Sabem? Não mulheres Nem homens Mandãs Não é isso É ter Companheirismo Porque o diabo Ataca as famílias O diabo Não quer ver Ninguém feliz Sabem? O diabo Não quer ver Ninguém feliz Porque a vida A vida Para Deus Para a gente Para a gente Para a gente Ser pessoas O mais perto Que Deus Quer que a gente Faça a nossa vida Para nós Nos convertermos Nós temos Como já disse Deixar muita coisa Para trás E muitas pessoas Não gostem Gostem de ter o seu conforto Sabem? Gostem de ser Para onde querem Gostem de ter Os seus lixos Gostem de Sei lá Ter uma vida Esbanjadora E Deus Não quer isso Sabem? Nós Somos irmãos Deus quer que a gente Seja em pessoas Que se ajudem Aos outros E não que a gente Vive de luxo Não que a gente Vive de ganância De o crescer Mostrar melhor Mostrar melhor Com os outros Sabem? Nós não temos Que ser assim Aqui está dizendo Se queres me seguir Dá o teu dinheiro Aos outros Ninguém quer dar isso Ninguém acha Vocês quer dar Cinco vezes Para uma pessoa E comer Pegue no gudou Vá trabalhar Casnovo Sabem? É ou não é? Minha gente Quantas pessoas Têm dinheiro Quantas pessoas Têm casas Lindas Dez, três, quatro Carros à porta Três, quatro, cinco Casas E vem uma pessoa Com mais dificuldades Talvez Tentam de ter Uma vida melhor Sabem? Comer Já fui muito Desligada Aqui no meu canal Mandar-me trabalhar Mandar-me sem Mandar-me só Sabem? Mas no fim Dentro da minha família Aqui dentro Da minha casa No viver No dia a dia As pessoas não sabem As pessoas Vêm Vem Trinta minutos Muitas pessoas Chegam aqui E dizem Ai, Serisa Não sei como é que Consegues viver Nessa casa Tanta agonia Casa de baixinha Que calor é esse? Que casa Isso é tão pequenita Aqui Porque as pessoas Quando veem os vídeos Pensem que isso É muito grande Isso era exigido Igual Porque isso Era muito mais largo Mas não Mas eu não me queixo Eu agradeço Ao senhor Ter uma casa pequenina Mas-me tudo A escorreladinha A conchegadinha Até alguns ajustes Que é preciso fazer Mas vamos fazer A conta de Deus Vamos devagar Em se vai ao longe Aos pequenos A gente vai conseguindo Fazer A gente vai conseguindo Passar um dia Sem Amanhã o melhor E vamos consultar a casa Que é com o filho Em Deus Que a gente vai conseguir Sabem? Mas minhas amigas Acreditem Deem mais valor À vossa vida Às pessoas Que vocês têm Na sua casa Eu já disse isso Tanta vez Deem valor À família Deem valor A si próprias Deem valor Vocês que se valorizam A gente são pessoas guerreiras Somos soldados De Deus Nós conseguimos Tantas batalhas Tantas lutas A gente consegue Fazer a diferença Nós conseguimos Sabem? A gente tem que se juntar Com Deus Fazer as coisas Para o melhor Não tentar Comprar as coisas Para mostrar os outros Que a gente tem A gente se tiver A gente faz as coisas Simples Não para ter luz Para mostrar Já viste Eu estou aqui na América Há tantos anos Olha o que eu tenho Olha o que império Olha o que trono Que eu tenho Sabem? Ninguém leva nada consigo Ninguém Sabem? A gente leva o que? As conquistas Que a gente faz Com o que é A gente leva O espírito Por isso é que a gente Tem que ter um espírito Calmo Um espírito Bom Um espírito Dado Assim De doar As coisas E ter gratidão Acima de tudo Estar muito grato Por tudo A gratis a tudo Que a gente tem Senhor Muito obrigada Sabe? Muito obrigada E isso é um processo Que a gente leva No dia a dia Sabem? Eu não sei Aqui Dar a vocês Explicações Sobre Algumas perfetas Aqui Sabem? Eu interpreto Um pouco O evangelho Interpreto Um pouco Aqui As mensagens Mas eu gostava Muito De me Aperfeiçoar Mais Em dar Alguns testemunhos Aqui De alguns Perfetas Como Jeremias Como Os Reis Como São Paulo Sabem? Gostava muito Para as pessoas Entenderem melhor Sabem? Gostava muito De estudar A Bíblia Assim Para Porque a Bíblia É a nossa vida A Bíblia É o nosso conforto Não se deixa A Bíblia Está só A apanhar Pó Na vossa casa Sabem? Porquê? Porque nós Temos que ser Pessoas Como Deus Quer que a gente Sejam A gente não Tão que ser Pessoas Como a gente Quer ser A gente tem que ser Pessoas Como Deus Quer que sejamos Sabem? E é assim mesmo Agora vamos ver O que é que a nossa Mensagem diz A mensagem está Na primeira Carta dos Reis Capítulo 8 Versículo 23 E está nos Gálatas Capítulo 5 Versículo 22 Ao 23 E diz assim Espere um pouco Por mim Tenho muito Para te dizer Avanças pelo caminho Que escolhi Para ti É uma vida Privilegiada Mas Perigosa Sentir a minha presença Gloriosa E proclamar Essa realidade Aos outros Por vezes Tornas-te Prosensoso Pelo fato De estares Incumbido De uma tal missão Não te preocupes Com o que os outros Com o que as outras Pessoas Pensam de ti Ou seja Nós todos Temos um propósito De vida Nós todos Quando nascemos Chegamos a uma altura De vida Que todos nós Temos um propósito A gente não vê Para aqui Do nada A gente não vê Para aqui Viver do nada Todos nós Temos um propósito Todos nós Temos uma missão Sabem Só que às vezes As pessoas Não sabem Às vezes As pessoas Dizem Às vezes Sofrem com algum Filho Com alguma coisa Com algum problema Ou é muito nervoso Ou fica de cadeira De rodas Ou são crianças Que já nascem Com alguma deficiência Deus não te dá Nada Que não possas Suportar E às vezes Eu estou vendo Aqui Muitas mães Que dizem assim O que é que eu fiz A Deus Para merecer Sofretante O que é que eu fiz A Deus Para tomar Filho Ou um filho Ou tomar Conta de uma mãe Ou de uma tia Ou de um irmão O que é que eu fiz Senhor Para merecer isso Não Agradece a Deus Tu estares A ter E a passares Pelo que estares A passar Porque isto é um propósito Da tua vida As pessoas Nunca se Perguntarem O porquê Muitos dizem assim Porquê é que eu estou sofrendo Porquê é que eu não vou Passar como os outros Porquê é que eu estou Sempre fechada aqui Porquê é que estão Que saí Porquê é que a minha irmã Ou a minha tia Ou o meu pai Ou não sei o que Não Não ajuda A tomar conta Porquê é que estão Que saí Porque tu Deus escolheu-te a ti Sabem Todos nós Viemos para o mundo Com uma missão Não te julgues mais Sabem Às vezes as pessoas Condenem-se a si próprios Às vezes as pessoas O desespero O cansaço é tanto O cansaço é tanto De tanto sofrer Com alguma coisa Com um filho Com ti Com uma mãe Com um pai Seja lá Que vocês tomem conta Sabem Às vezes irmãos Com drogas Maridos Com Com Um Babes Maltratem Sabem Há um propósito Se estás ali Se apareceste Ou o teu filho É drogado Ou é muito nervoso Ou alguma coisa Não sei Não te culpes mais Não pensas Senhor O que é que eu fiz Para merecer isso Não Fui Deus com-te Isso na tua vida Porque Deus quer Fazer de ti Alguém especial Sabem Nunca Desprezes a tua paciência Calma Aprenda-te a calma Aprenda a agradecer Ao Senhor Aquilo que tu estás passando Porque um propósito Às vezes É para salvar o espírito Sabem Para teres uma vida boa Lá Uma vida eterna Boa Sabem Nós todos temos um propósito Nós todos passamos por algo Sabem Por isso não se culpem E nunca Como aqui diz A minha missão aqui É dar a palavra a vocês A minha missão É uma mensageira Da palavra do Senhor Para dar Eu quero dar conforto Às pessoas Para as pessoas se sentirem confiantes E saber que Deus Gosta da gente Saber que nós temos Que dar a gratidão A Deus Agradecer todos os dias O nosso alimento Tudo Café Água O ar A casa A mesa A mesa Tudo o que temos O melhor O melhor Para nós Vamos continuar Nunca Como eu Nunca Me vê Preocupar Com o que as pessoas Pensam de mim Peço o que quiserem O que importa É o que estou a fazer Para Deus E para Fazer-me sentir bem Amém Dar a palavra A vocês E sei Que Deus também gosta Do que estou a fazer Inicialmente a obra Que faço em ti Mantém-se oculta A certa altura Porém Brotarão muitas bênçãos Que darão Uma abundância De frutos Ou seja As bênçãos Que Deus dá A gente Gera frutos Muita abundância De frutos Porque quanto mais A gente semeia O bem Mais a gente colhe o bem Quanto mais a gente Se doa aos outros Mais recompensa Teremos No nosso espírito Mantém-te no caminho Da vida Comigo Confia em mim De alma e coração E deixa que o meu espírito Te encha De paz E alegria Para isso Minhas amigas Não há dinheiro Que cumpra Nós estamos em paz Com alegria Saber que Deus E a gente Estão fazendo O bem Às pessoas Tudo o que eu falo aqui Tudo o que eu falo aqui É para o bem E eu quero ajudar Tanto, tanto, tanto As pessoas Com certas palavras Quero que elas Acordem-me para a vida E quero que elas Percebem Porque a realidade O mundo É como vocês estão a ver E se a gente Não tomar conta Do nosso espírito Se a gente Não tomar conta Da palavra de Deus E ajudar Os nossos irmãos A enxergarem O que estão a fazer Para mudarem Para o bem Sabem? Talvez Para algumas pessoas Se eu fosse De repente Uma pessoa te falar mal Ou te estar ao telefone Ou te estar a falar mal Em dueto Ou já viste Que ele faz isso Que ele não faz aquilo Ou ele devia ter feito Não faz E agora Não Eu deixo o tempo Levar Eu não ser pessoa De estar Tirar Despiques Sabem? Eu acho que O tempo Cura tudo Eu deixo Ficar aí Eu entrego tudo Nas mãos de Deus Porque eu sei Que não estou fazendo Nada de mal E basta Deus E eu saber O porquê que eu não faço Certas coisas Ou o que eu disse Que ia fazer E não faço E não vou fazer Ou não fiz Ou não pude fazer Deus é que sabe E a minha família Sabem? Por isso Não vale a pena Não vale a pena A pessoa Estar Se infernizando Porquê que tem? Porquê que não foi? Porquê que está acontecendo isso? Sabem? Entreguem tudo Nas mãos de Deus Deixem Deus Tomar conta Da vossa vida E lembrem-se Cada pessoa Tem a sua missão De vida Entreguem Falem com Deus Porque Deus sabe Mas Deus Quero ouvir Da nossa boca Os nossos As nossas Durs Os nossos sentimentos E deixem de murmurar Uns dos outros Que é uma coisa Que Deus não gosta É estar a falar Dos outros Murmurar Sabem? Porque Deus 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 Está bem Minhas amigas Eu espero que vocês Tenham gostado De mais esta palavra Outra vez E hoje Deus quer que sejamos Pessoas simples Sejamos pessoas O mais perto De uma vida Perfeita Mas não se pode De uma vida Mas não se pode ter ganância E o dinheiro Não cumpre tudo Vamos também Vamos também rezar Pelas pessoas Que tiverem E perderem Algumas coisas Não é? Bem Estão bem Casas Etc Os animais Muitas coisas Enfim Para que De alguma forma Elas fiquem Conselhadas Com orações Não é? E que tudo se resolva Pelo melhor Minhas amigas E meus amigos Fiquem por aí Que depois Eu mostro O nosso almoço E aqui Tenho A receita A receita A comida Que a gente vai Com uma vez Não é Digo receita Tenho aqui Esses picadinhos Assim Carne de porco Esses picadinhos Assim Tenho aqui Quatro picadinhos E tenho aqui Os bifinhos de frango Que eu tive Temporando agora Da manhã É temperos com Um pouquinho de sal Pimenta preta Manjericão e oregano Páprica Vim branco Umas gotinhas de limão Pimenta preta E misturei tudo Está aqui Tem aqui Bastante quantidade de carne Sabem? É não É ver ver o que é que eu vou fazer Eu queria fazer Na Na airfryer Sabem? Mas é ver ver Como é que o José Que é que eu faço Esses picadinhos de carne Assim É ver ver o que é que eu vou fazer Porque Quarta-feira Eu quero ver se eu faço Toma uma receitinha Especial E de repente Começa a carne Assim Já está temperada É ver ver se eu guardo Deis pedacinhos Ou três Vim ver o que é que eu vou fazer Para a quarta-feira Porque tem aqui Bastante quantidade de carne Sabem? Enfim Tem aqui arroz Vaporizado Tem aqui Cebola picada Azeite E alho em pó Porque Eu não tenho alho agora em casa Tinha só alho em pó Vamos aproveitar Que temos o alho em pó Também para gastar Tinha aqui feijão De lata Esse feijão vermelho Vê também fazer Vê deixar pronto E depois se crescer Eu guardo sempre Numa marmitenha No frigorífico E no congelador Está ali alguma coisa É só nós aquecermos Está feito Aqui Para o feijão Eu tenho Salsa desidratada Tem aqui Páprica Pimenta preta A safran das Índias Tem aqui também Depois é só O sal e o azeite Ah não O azeite Tem aqui já É só um bocadinho de sal E aqui é fixe Que a salada Custadão Tem também Tem aqui Alface Tomate E porque Também um bocadinho De cebola Misturei tudo Com um bocadinho de azeite E tenho aqui Para comermos A saladeira Vou levar aqui as mãos Ok minhas amigas Fiquem por aí Que depois Eu já mostro Mais qualquer coisa Pronto Como vocês estão a ver Eu fiz aqui a carne Agora vou-lhe virar Do outro lado Ela fica bem sequinha Claro que a carne fria Fica toda respingada Mas Depois lava-se Ok Agora vou-lhe virar E vou-lhe continuar a fazer Aqui eu vou-lhe fazer Umas panquecas de aveia Que o Fernando me pedi A gente tem ali Algumas bananas Até que nos deram Bastante banana E a banana É um fruto Que se a gente Não for comer Depende da quantidade Ela vai-se A pedruça toda Mas para quem faz dieta A banana Quanto menos madura Também não é verde Mas é assim Uma banana mais inchada Para fazer certas coisas É melhor Para fazer um pãozinho de aveia Ou algacém Para comermos Porque é menos açúcar A banana quanto mais madura Mais açúcar tem Mas para aproveitar Eu tenho aqui 8 bananas Puxo aqui 3 ovos Um bocadinho de sal Uma colher de sopa de azeite E puxo aqui Uma colher bem cheia Uma colher de sopa bem cheia De fermento royal E vou utilizar esta aveia Que vende-se no pingo doce Isto é um quilo Sem mais ou menos Dezeiros e tal É isento de glúten Não tem açúcares adicionados É 100% de aveia E dá para misturar Com leite Sumos Batidos Smoothies Água Iogurte E puré de vegetais Tem bastante proteína Tem bastante fósforo E tem bastante fibra Portanto É uma excelente aveia E eu Para não fazer Com aquela Que eu tenho ali Mais grossa Flocos de aveia Como a gente costuma dizer Eu vou então Utilizar Esta que eu tenho aqui Já bati Assim Já mexi O que é que eu fiz primeiro Eu bati os ovos Com o fermento Depois Piquei ali naquela Picadora As bananas Para ficar Mais um puré Depois misturei Ficou bem espumoso Coloquei depois O sal E o azeite E fui adicionando A aveia A aveia depende Eu não vejo a quantidade Porque a gente faz Da maneira que a gente quer E então A menha ficou sem Estão a ver Ficou sem Porque é que ela fique Bem chadinha Mas tipo pãozém Sabem Para depois abrir E o Fernando Colocar um queijo branco Ou comer Mas mas sem Sabem Vem então fazer aqui Na frigideira Essas frigideiras Que eu tenho São antiadrantes Mas se vocês quiserem Um gostinho amarho Põe um bocadinho De manteiga Eu azeite Tá bom Agora eu vou fazer aqui Essas panquecas E pãozinha De aveia Como vocês quiseram Chamar Aqui eu tenho O arroz Que já comecei a frever Já bati o leno E aqui tem o feijão Que ainda não comecei a frever Tá bom E o tempo está a senha Tá os conceitos E a carne ainda já mostrei E bora lá fazer então As panquecas E pronto Assim ficou o nosso Almoço Salada Cebolinha Partida aos bocadinhos Com alface e tomate Arroz Bem sultém O feijão Ficou assim Os nossos pãozinhos De panquecas De aveia Ficaram assim Dá para abrir Para comer Dá para comer assim mesmo Os nossos bifens E os outros Pocadinhos de carne Sempre fiz tudo Mas colar Até aqui Bastantes Não vai comer Se tudo Não é Os bocadinhos de carne Depois Quem não quiser Eu vou guardar Colocar numa marmita E fica aí também Para nós irmos Comando ao longo da semana Minhas amigas Que Deus abençoe Sempre o nosso alimento Não é A nós todos Temos que agradecer Pela comida que temos Que tenham todos Muita saúde Muita saúde mesmo E da minha parte Muito obrigada a todos E até amanhã Se Deus quiser Muita saúde